Pois é galera, aqui eu tô comprando o outro cachorrinho aqui, é o Jake Cachorrinho A gente tem que zelar dos animais, porque se não zelar, tem que cuidar galera Tem que cuidar dos animais É o Jake Né Jake? Pois é Fica quieto Que é o Jake É pesado galera Pois é galera, agora eu vou botar a comida deles Agora aqui é a comida Porque a gente A gente tem que saber cuidar dos animais Olha aí ó, alegrinho Tudo alegre aí Né? Porque se você for maltratar, for matar Não faça isso não meus amigos Tem que cuidar dos bichinhos com carinho Você não cuida do seu filho, você não cuida de você mesmo Então a gente tem que cuidar dos animais Botar aqui a raçãozinha dele, ó Vou botar aqui a raçãozinha dele, ó Vou tomar aqui, ó Filozinho A ração volta aqui, ó Pois é, então Então galera Vai meu abraço É... Quero dizer pra vocês que não deixem É... De cuidar dos animais Cuidar dos cães Porque é uma alegria Até Deus se agrada cuidar dos animais Porque não maltrate os bichinhos não Não maltrate não Não maltrate não É... Cuide com amor Com carinho Que isso aí tem vida Tá bom, galera? Então um abração Se você gostou desse vídeo Deixa o like lá E se inscreve no meu canal Ok, galera? Um abração Fui!